Gente, vocês sempre pedem receitas fáceis, né? Sem aquelas nove horas, sabe? Aquela coisa enfeitada que você não consegue fazer na sua casa e até desiste no meio do caminho. A gente podia colocar uma coisa bem linda. Pimenta, pimenta. Pode ser, pode ser. Pimenta. E aí, galera do canal da Adaptogen? Tá aqui eu e a Ruiva, aqui na minha casa, que a gente veio criar umas receitas com um novo sabor de doce de leite da Adaptogen, de Whey, que é delicioso, gente. E a gente vai criar umas receitinhas aqui. Gente, vocês sempre pedem receitas fáceis, né? Sem aquelas nove horas, sabe? Aquela coisa enfeitada que você não consegue fazer na sua casa. Você até desiste no meio do caminho. Então a gente fez isso. Quer dizer, nós vamos fazer isso pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. Trazem receitas simples, fáceis e gostosas. Qualquer um de vocês pode fazer em casa e provavelmente vai ter os ingredientes em casa pra fazer. E claro, a gente não poderia fazer essas receitas sem trazer umas cobaias com a gente, né? Aqui estão Renan e Luquinhas. Ou seja, vamos ter que fazer muitas receitas. Eu só quero saber. Porque eles são bem pequenininhos, vão comer pouco. Eles vão comer super pouco. Não, é assim. Eu tô de dieta, estamos em preparação já. Então a gente vai ter que moderar na prova, mas eu quero saber quem vai fazer a melhor. Eu já puxou a competição. Olô! E aí? Qual vai ser? O labor empresário é dieta da União Oficial, né? Então vocês já sabem o meu histórico em relação à comida. Entendeu? Bora ver, bora ver. Bora ver, bora ver. Eu não aceito que falem que a dela é melhor. É brincadeira. Nunca faça isso com uma mulher. Se tiver ruim, fala que tá boa. Então, eu tenho meu marido aqui, é brincadeira. Não vou muito mais. Não, o Luquinha não pode botar na Ana. A gente não pode, não é justo, não é justo. Não, não é. Não, gente, é sério. Eu tô ansioso. Por quê? Eu quero saber, muitas das pessoas gostam de criar, né? E pesquisam muito sobre receita. E às vezes é a mesma coisa. Só que eu já sei que elas fazem coisas inovadoras. E principalmente com um sabor novo, que é doce de leite. Dá pra brincar muito com isso. Porque é delicioso. E melhor ainda, fácil. Porque não adianta o cara botar uma receita de três horas. Ah, não. Eu acho que até você também reproduzir essa receita com o whey ruim. Que não vai ficar igual. É uma linha gourmet, né? A taste, né? Então é doce de leite. Muito bem, é engraçado. Aí você vai falar assim, provavelmente. Muita gente que fala, na verdade. Nossa, Ana, eu fiz essa receita e não ficou muito bom. Você usou qual whey? Isso é a primeira pergunta que a gente... Gente, é sério. Não é propaganda. Isso é papo sério mesmo. Entendeu? Que se o whey não for bom, não vai ficar bom. Aí depois não tem que falar que a nossa receita aqui não é boa. Não, até a gente coloca um exemplo prático. Se você pegar o whey hidrolisado da Adaptogen, já muda o sabor. Não quer dizer que vai ficar ruim. Mas não vai ficar esse sabor delicioso que o Taste Whey tem. Entendeu? Então pronto. Só pra não te falar de marketing. Se você pegar já o whey hidrolisado, seja da Adaptogen ou de qualquer outro, já muda muito o sabor. Tem que ser esse que ele é gostoso. Ele foi feito pra ser delicioso. Então vai. Então vamos ver. Bora pra ver a Braga. E aí E aí E aí Galera, isso daqui é um segredinho da juventude, tá? O colágeno verissol, ele é comprovado já por dermatologista que é o único que realmente cumpre o que promete em relação à colágena e elastina. Tem vários outros colágenos no mercado, mas eles são hidrolisados, eles funcionam para articulações. Ele não vai cumprir a parte de deixar sua pele bonita, jovial, pele, cabelo e unha. O verissol, ele tem um preço um pouquinho diferenciado, mas ele cumpre esses itens que eu acabei de falar. Essa receita é uma receita que eu criei, eu inventei, tá? O colágeno sabor limão, você compra no mercado a gelatina zero açúcares, tá? Sabor limão também, ou qualquer outro sabor. É que como o colágeno já é de limão, então eu preferi pegar o mesmo sabor. E aí você faz a gelatina normalmente, 250 ml de água fervente, deixou fervida ali, colocou no recipiente, acrescenta a gelatina, tá? Aí você mexe e já acrescenta água fria, mais 250 ml. Você vai fazer a gelatina normal, como se não existisse essa receita que eu criei. Depois você acrescenta seis scoops do colágeno, da adaptogênio, é o sabor limão, ou qualquer sabor da sua preferência, e mexe, tá? Vai mexendo até dissolver bem, não deixa ficar nenhum gruminho, ó, tá vendo como é que tá? Peraí, ó, tá vendo? Não deixa ficar nenhum gruminho. E aí é só você colocar no recipiente. Normal, é uma gelatina normal, como qualquer outra, só que tem esse segredinho a mais que eu tô ensinando aqui pra vocês, tá? Além de dar uma saciedade, se você tiver uma dieta mais restritiva, controla a sua vontade de comer doce também, tá sempre disponível as gelatina zero na dieta, então assim, é um achado, é um achado mesmo. Aí você leva na geladeira e espera ela ficar consistente, com aquela formazinha mesmo de pudim, não, de gelatina, e come. E você pode ainda deixar mais, como que eu posso dizer, mais turbinada, se você tomar uma drágea de vitamina C com zinco, que é um antioxidante, que faz bem, muito bem pra pele também, que também tá disponível no site da Adaptogen. Então você come a gelatina, já toma a sua drágea, já é sua última refeição. Eu sempre aconselho a consumir à noite, que é a melhor absorção também, né, do colágeno junto com a vitamina C. Essa dica é infalível e fica aí, ó, com 39, com cara de 20. A gente podia colocar uma coisa bem linda. Pimenta, pimenta. Pode ser, pode ser, pimenta, tem ninguém? Mas aí, tem, mas o que a gente faz pra gente colocar na receita? O que a gente, no doce mesmo? No doce, é lógico. Não, vai ser, para os dois, pega uma porção pra estragar, fala, ó, eu fiz esse e não sabe, nossa, a gente não pariu nada, né? A gente quer, é o que a gente competia, competia quando a gente quer colocar, ou pimenta ou muito sal, alguma coisa. Aqui, gente, eu vou tirar uma parte já da maldade, essa é a parte da maldade, entendeu? Mas na receita é um iogurte inteiro, tá? Mas aqui eu vou ter que fazer menorzinho. A gente vai colocar um pouco de whey pra disfarçar, é, entendeu? E não vai com a gelatina. Não, não precisa. É, não precisa. Só que você tem um pouquinho. É. Sal, um pouquinho pra diga. Isso. Bom? Isso. Todo pouco. É o seguinte, os meninos já estão na mesa, e é agora que a gente vai fazer o tipo 4 deles. E aí, estão prontos? Chegou a grande hora de comer? Eu não tô pronto, tô ansioso. É, vamos lá. Mas esse é o primeiro, tá? É, então, três. A primeira vocês vão, é, no final vocês vão falar de quem que é, tá bom? Tá. E vocês acham que é. Essa ali, vocês vão saber agora quem fez essa. Tá. Não é só quem que eu tô trazendo fui eu, só tô trazendo. Tá. Aí, mas os dois tem que experimentar junto, tá? Por isso que tem duas coisas. Sincronizado. É. Ó, tem até um negocinho aqui. É, vocês tem que dizer o que que vocês acham que é. O que que é isso? Vocês tem que provar e dizer o que que vocês acham que é. Isso é um creme? É, mas é desse aqui. Desse é o Whey. Tá bom, peraí. Juntos. Vai. É bom? Não acredito. É ruim. Mano, isso é pimenta, velho. Sabia que era. Ainda bem que eu não morri. Ainda bem que eu não engoli. Ainda bem que eu não engoli. Não, eu pus na boca e fiquei com um bagulho estranho. Quanto é que eu voltei. Não engolí, velho. Não engolí, velho. Não engolí, velho. Mancada. Ai, coitado. Sabe o que é pior? Eu peguei, eu olhei e falei, vou pegar o maior recheio. Eu achei que era canela, mano. Ai, gente, deu certo. Você não achou que era canela? E você tava assim? Não. E eu olhei e você viu e falei, olha, tem um bagulhinho. Mano, deu uma calma. Sabe o que é aquele bagulhinho? É pimenta. Mano. Não, mas eu coloquei na boca que tinha um gosto tão ruim. Que eu não consegui engolir de tão ruim. Aí eu perguntei, isso é bom. Isso é pra pedir que é bom? Mancada. Mancada. Vai ter bota, gente. Vai ter bota. Agora é gostosa. É. A gente tem que ficar ligeiro agora. Nossa, tô com um gosto horrível na boca. Eu tô coroso. Nossa, mano. Tinha que tomar um golinho de café. Calma, gente. A gente vai melhorar isso agora. Que legal. Que legal. Mano, eu tô muito satisfeita disso. Tem que vir. Já podemos acabar o vídeo por aqui. Olha a cara dele. Não, não sei. Tá dando muito escroto mesmo. Ah, agora sim. Foi, bora. Vai pra lá. E eu fui com vontade de saborear o negócio. Coitado. Isso foi mó um monte. Pegar os bracinhos, velho. Ah, tô até com medo. É, não. Tem o que aí? Sei lá, mano. Tem veneno. Tem veneno agora. Nossa, esse ficou bonito, hein? Deixa eu tirar aí. Ficou bonito, né? Caraca. Tá bom. Tô com medo. Não é, gente. Deixa eu ver. Fazer duas vezes a mesma coisa. Ah, é verdade. Nossa. Mano. Não vai dar pra passar. A apresentação tá boa. Verdade. Agora eu gosto, né? Não sabemos. Esse daqui eu não sei como vocês desconfiaram, porque não tá nada bonito, mano. Esse aqui a gente ainda enfeitou. Não, sabe por quê? Porque veio o bagulhinho em cima. É. Então pareceu que foi um detalhe. Isso foi ela. Isso foi ela. Deixa eu dar uma salpicada aqui. E vocês misturaram pimenta também. Vocês misturaram, né? E muito sal. Ah, por isso. Muito sal. É. Não, mas não é pimenta. É páprica. É, mas é depumada, não é? É, e ela é apimentada. Eu fiquei com medo que vocês passassem mal. A gente coloca muita coisa. Mas eu não engoli, ainda bem. Mano, ainda bem que eu deixei na boca, velho. Eu não engoli. Quem que vai pegar o primeiro pedaço? Tô com muita raiva que ele não engoliu. Tô com muita raiva que ele não engoliu. Eu fui ligeiro, velho. Foi? Não, porque eu achei muito estranho, mano. Eu, mesmo assim, eu não sabia que vocês estavam zoando. Mas eu acho que... Ele já teve uma defesa. Já teve uma defesa. Foi de fono isso aqui, mano? Tenha ruiva na gravação. Tomem cuidado. Ih. Também. Aí, esse tá bonito, hein? E tá cheiroso, hein? Nossa. Bom? Que legal. Gostei. Uma ótima dupla eu e Ana na cozinha. Deixa eu ser a melhor dupla. A gente é bem doida. Hum. Hum. Isso é fete? Fete. Parece fete, mas é fete. Parece fete, mas é fete. É fete. Que isso? É. Tem gente proteína em cima. Urra. Feste Whey. Doce de leite. Esse aqui é o Whey. Você vai ficar. Mano, tá. Animal. É tipo um cookiezão com receio, certo? É. Tipo um cookiezão com receio. Mano, animal. Ótima opção. Só que ele põe no estilo meio muffin, assim. É. Casal do Whey. Ah. Tá. Muito bom. Ok. Próximo, né? Tô comendo. Esse é um mousse. Não, hoje não vai ter. Não, não. Gente, eu prometo. Esse não. Esse é de verdade. Pode comer mesmo. Pode comer com mousse. É um mousse. Pega um pouquinho da pasta de amendoim, aí. Pega um pouquinho da pasta de amendoim, aí. Passa aí embaixo, assim, pra pegar a pasta de amendoim. E o legal desse daí, galera, que é gordura com proteína, né? Então, assim, é muito, muito, é... Muito positiva essa mistura aí pra ganhar massa muscular. Dá pra fazer todo dia, assim. Sim. E dá muita saciedade por causa da gordura, né? Fácil de fazer, muito fácil. Super indicado também pra última refeição, como seja. Agora sim. Muito bom. Tem? É real, né? É de limão. Tem maracujá? Não. Sabe por quê? Vocês podem ter uma imaginação na cabeça. Eu não consigo definir. É... Muito bom. Eu senti o sabor de fruta. Eu senti o sabor de fruta. Olha que engraçado. E a gente até fez uma receita com limão, mas não é essa, que é a gelatina. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. Pode ser. Porque é um sabor bem... Não tem colágeno nessa? Também tem. Porque tem a gelatina incolor. Entendeu? Mas essa não é a de colágeno. Entendi. Mas é... É... E com limão? Não faz sentido ter gosto de limão. Essa colher aí que tá limpa. Não sei se você podia dar uma misturada. Não, não sei se você podia dar uma misturada. Nada a ver com limão. Doce de leite. Delicioso. Nossa, muito bom. Pera, eu também quero. É doce de leite. É doce de leite. É que o whey de doce de leite tem esse sabor também. Eu consigo sentir muito fruta. Eu consigo... É, também. Doce de leite. Não... É, doce de leite. Nossa, que gostoso que ficou esse. Eu consigo. Eu também. Vocês estão apurados por causa de muita descompação. Não sei. Acho que foi aquele gosto de páprica que ficou na boca. Ficou na mente. Ah, mas os dois são gostosos, né? Lógico. Nossa. Gostei muito. É aquilo. Dá pra fazer todo dia. Sabe o que que parece pra mim? Que ficou parecido? Leite ninho. É, também. Consistência também. Meu Deus, é muito bom. Nossa, tem muito que parece leite ninho. Nossa, você pode comer o pote inteiro, mano. Cara, muito bom. Nossa, aí ferrou. Então, de parabéns. Olô. Muito bom. O melhor foi o primeiro. Não, o mais da hora... O melhor foi ele. Ele adorou. Sem dúvida. O mais da hora disso, galera, é aquilo que a gente falou. Tipo assim, são opções pra quem tá numa dieta tanto muito restrita quanto numa dieta... começando uma dieta e bate aquele desespero. É normal, você que começou uma dieta recentemente, ter um desespero de um doce, de uma sobremesa. E olha isso. Dá pra fazer opções. Esse aqui eu colocaria na geladeira. Eu deixaria geladasso. A gente falou tem uma. Ou até no freezer. Na verdade, tava no freezer. Deixar tipo um sorvete. Isso. Nossa. Eu também deixaria no freezer. Esse geladão, eu acho que ficaria mais da hora ainda. Então, você pode fazer isso. Ou até misturar esse gelado com esse quentinho. Tipo um cookie. Fazer uma calda desse. Ou um petit gâteau. Tipo, esse é o doce. Esse é o bolinho e esse é o sorvetinho. O legal é que a receita de um tempinho automaticamente você vai criando outras. Dá pra complementar. Esse complemento aqui vai estar muito, vai complementar muito. Olha aqui galera. Olha aqui. É isso que eu tô falando. Olha isso. É isso que eu tô falando. Tá vendo? A gente se complementou. Ou então, fazer e colocar no meio igual você fez também. Pode ser de recheio também. Tem que colocar no congelador, aí dá pra colocar dentro do cookie. É. Quais são os ingredientes desse aqui e desse aqui? É. Boa. Eu não sei. Ingredientes desse aqui. Pasta de amendoim. Whey de doce de leite. É... Uma colherzinha de fermento. Adoçante. Tá? Isso. E dentro dele é o whey também e pasta de amendoim. Então, os únicos ingredientes são os quatro. E esse daí é a gelatina, incolor, sem sabor, né? O iogurte desnatado e os três scoops de whey. Caraca. Só que a gente colocou na geladeira. E é mais de amendoim. E dá pra deixar mais tempo. E é mais de amendoim pro lado de fora. É, só pra dar um... É, só pra dar um... Uma beleza. É que eu gosto de enfeitar as coisas. Tem um... Tique. É. Comer com os olhos, né? A gente não come com os olhos. Fica que a comida japonesa é tão bonita aí. Porque, tipo, é infeitável, gente. É, é. Não tem jeito. Dá até pra colocar uma barrinha e raspar em cima pra ficar crocante. Também. Muito bom. Top demais. Então, parabéns. Tchau. 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 Ruiva fez. E olha a consistência disso aqui, gente. É isso. Literalmente gelatina com sabor de limão. Fica delicioso, fácil de comer, ainda tem muito colágeno. Você tem o sabor de limão e o sabor de laranja. Muito bom, Ruiva. Aprovado. É isso aí, galera. Segue a gente no Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar os sininhos e fique esperto que a gente vai trazer mais trollagem, mais receita pra vocês. É isso. Deixem o like. E aí